Fala pobão, deixa eu trocar aqui para a janela do jogo, muito bem, se não a gente pode, pera aí, eu esqueci de, eu esqueci de confirmar aqui o volume, ah, o volume tá certo, é, eu falei para vocês aí da comunidade do canal esses dias que eu, que eu consegui um software, infelizmente o software não tá autenticado, então ele só vai durar um mês, mas é um software chamado RANDISK, e ele serve para você pegar uma parte da sua memória RAM e transformar em HD, então como eu tenho 32GB de RAM, como eu tenho 32GB de RAM, eu, ah, ela vai ficar sempre de costas, então tá bom, ah não, eu já tava no lugar certo, eu tô voltando, tá beleza, eu salvei o vídeo anterior na parte de baixo, né, Ou melhor, na parte de cima, a gente apareceu na parte de baixo, por isso que eu tô me confundindo todo aqui no começo da gravação Nós terminamos o vídeo anterior aqui em cima e agora nós vamos terminar de fazer os puzzles que tem aqui, nós temos que pegar aquele pássaro Aquele pássaro que tá lá na parte de cima, perto da mão da estátua, é um, é um encaixe para uma porta, não tem, para a gente poder sair desse lugar E aqui tem um recuperador de vida Nós temos que achar o, os olhos que vão, que mantém essas correntes aí, no caso é aquele olho ali, ó É um olho que tá pegando fogo, não dá pra gente derrotar ele com luz É, nós temos que chegar aqui Ah, o jogo tá chamando a minha atenção, eu vou ter que vir aqui Então, vamos esperar a boneca, a boneca voltar Por que a boneca tá vindo pra cá? Ela me viu? Ela me viu E aí, bate no fogo Pode subir Pelo menos enquanto você tá subindo aqui, ela não tem como te pegar Vamos entrar nesse lugar, deixa ela lá fora Aqui tem um daqueles passarinhos que é Que é negócio de conquista do jogo, né Beleza, aqui pode seguir tranquilo Tem uns desenhos na parede, né Sempre relacionado às bonecas correndo atrás das crianças E essa figura, que eu ainda não sei o que que é Ah, essa figura deve ser o gigante, né Talvez seja o gigante, porque o gigante passa por cima da escola olhando de vez em quando, procurando alguma coisa E esse jogo aqui pesa 5.8 GB, pessoal Então, eu criei uma unidade da memória RAM de 8 GB Só pra sobrar um pouquinho de espaço E coloquei o jogo dentro Então, eu tenho um HD Eu tenho um HD que tem a velocidade da memória RAM E assim, você consegue descobrir qual é o limite da sua placa-mãe Porque toda placa-mãe tem limite, né O limite da minha placa-mãe é uns 16 GB, mais ou menos O engraçado é que o primeiro teste que eu fiz E foi o que eu postei no canal Colocou que de leitura tem 16 GB Mas de gravação, ou melhor, de leitura tem 12 GB E de gravação tem 16 GB, não tem? É porque eu coloquei um arquivo muito pequenininho pra fazer o teste Então, acabou ficando meio errado o teste Mas, se tem a leitura Ou melhor, se a capacidade de escrita tá em 16 GB Ainda bem que esse extintor é infinito A capacidade de gravação tá em 16 GB Então, a leitura também chega Agora, podemos congelar a água Esse extintor aqui é do bom, rapaz E podemos passar por onde tem água eletrificada Só que é aquela, né O gelo derrete rapidinho O fogo, não sei se ele acende de novo Beleza Então, eu tô rodando o jogo aqui Tô rodando o jogo aqui Num HD que supera tranquilo o meu raid Ele praticamente, esse HD que eu criei aqui É limitado pela velocidade Pela velocidade que a minha placa-mãe aguenta gerenciar aqui Vamos ver Agora, o que nós temos que fazer? Passar por aqui sem essa boneca ver a gente de novo Ali na frente tem um, acho que um recuperador de vida Isso Aqui, ela não vai necessariamente ver a gente Só apaga o fogo aqui Agora, não viu? Olha, eu fiz um dash, rapaz Só que agora, o extintor Cara, eu... Eu tô ficando bravo com esse fogo aqui Ela vai voltar ao normal Eu soltei o... Eu soltei o extintor até de perder a força Por isso que não tava tendo efeito Mantela congelada Vamos pegar essa escada Não é pra subir Muito bem Seja uma boa bonequinha E não saia daí Nós vamos fazer uma volta aqui agora Só pra chegar Aonde tá o... Aquele olho de fogo lá Pra poder tirar a corrente Cara Aqui não é nem uma questão de... De você ficar com medo Aqui é mais uma questão de você ficar com raiva Como é que você vai passar por essa boneca aí Se ela te ver? Pois é É porque... É porque ela não te vê Essa boneca aqui Ela tá só fazendo movimentos básicos Nós vamos precisar de duas coisas aqui Primeiro colocar a... A engrenagem nesse lugar de volta E... Trazer o... Uma mesa que desvia energia E ela tá bem aqui na... Na água eletrificada Beleza Pode voltar ao normal que não tem problema Resolver esses puzzles aqui da primeira vez é difícil Mas depois que você já sabe É Nós temos que alimentar esse botão amarelo na nossa frente E aqui lá do outro lado Tem que posicionar melhor ainda Não? Ah, então tá bom Ah, tá aqui a... O negócio que solta o raio Ele tá meio na diagonal Então ele já tá apontado corretamente Onde está a engrenagem que a gente precisa? O fio elétrico tá... Tá eletrificando a máquina Mas aparentemente se você congela o metal ele deixa de conduzir eletricidade No jogo Na vida real eu já não posso falar Não tenho certeza O correto seria a gente ter pegado a engrenagem primeiro e depois pegado a mesinha, né? Não precisaria congelar a água Beleza Abriu a porta? Abriu Não era pra aquela boneca ter me visto Só que agora... Agora... Será que vai ter um bicho desse no jogo? Dá mais medo que os originais do jogo Perdi dois... Dois recuperadores de vida Mas a gente vai pegar alguns no caminho A gente vai ver as fotos desse palhaço Mais fotos dele mais à frente Aqui é o recuperador Ainda não tivemos problemas com esses bonecos de madeira Mas em algum momento vamos ter Vem que as correntes podiam cair em cima de uma das bonecas Agora é o seguinte, aqui em cima já não tem o que fazer, mas olha quem está aqui embaixo A escada Vamos ter que descer Não tem como vir por aqui, não? Podia, né? Tudo que segurei a pasta nesse lugar, ela podia pular dessa altura Vamos ter que descer e subir por aquelas escadas ali Pra ir pro outro lado E encontrar o olho de fogo que está lá Beleza Recuperamos todos os... Todos os negócios de energia Abre aqui o elevador Vou pegar um refri aqui Um spring Ah, ela não solta Ah, isso me aconteceu na jogada de preparação A primeira boneca que estava vindo atrás de mim Ela ficou dentro do elevador Mas isso aí é meio que um errinho do jogo Isso Sério, minha filha Olha, que bonito E agora? Vamos descer o elevador juntos? Não, ela ficou Só no meu canal que vocês vão ver esse tipo de bug acontecendo, cara Ela voltou ao normal agora Eu ainda estou com o refri? Não, né? Mas dá pra pegar outro aqui Não, eu acho que seja necessário Extrair aquela outra boneca ali Eu admiro você Muito bem Muito bem Ele perde a força Tem alguém vindo atrás de mim? Ah, não Olha quem está ali em cima, rapaz O gigante está em cima do... Desse pavilhão aqui Desse pavilhão aqui Procurando alguma coisa Vamos jogar uma luz nele Aqui, ó Estou aqui É lógico que eu já sabia que ele não ia ver, né? Eu vou jogar a luz Eu jogo a luz e o bicho dá um soco no teto Começa uma luta de chefe opcional aqui É, aqui vai ter um ou dois inimigos normais E eu optei por enfrentar Mas dá pra passar escondido É meio chato Olha, rapaz Jogando com a luz do quarto apagada Dá pra ver o cenário todo Muito melhor Pô, meu filho Você não consegue segurar uma lata de refrigerante E uma lanterna ao mesmo tempo A boneca está bem aqui Tem uns quadros aqui Que infelizmente não vai dar pra gente ver Ah, dá pra ver sim É, as crianças aqui eram uns capetinhas Mas tudo bem Aqui o palhaço Tem bastante coisa nessa sala aqui Dozer São umas coisas menores escritas na parede Como o vídeo está em 4K Talvez vocês consigam até ler Essa pintura que vai aparecer em mais de um lugar Cara, não parece a professora do Little Nightmare Só que tem alguém muito grande puxando a cabeça dela Ela teve o que merece Inclusive A professora é um dos chefões Que a gente não vence no Little Nightmare A gente só foge Fique vivo Tá, dá pra escutar a boneca Mas ela não está aqui não Cara, a gente podia ter pulado por cima dessa mesa Olha lá É a primeira boneca que a gente enfrentou Uma criança feliz Ela está feliz Só que a cabeça está ao contrário O rosto dela está ao contrário Ou Ela tem uma monocelha no meio da testa E os olhos tristes também E não tem nariz e boca Também pode ser interpretado assim Cara, antes do bicho estourar A cutscene começou Vocês perceberam? O bicho não tinha nem estourado ainda Ela não fala boneca Ela fala manequins Recuperador de vida O engraçado é que os bichos não veem a luz O negócio desses bichos aí É você chegar perto Eles sentem você Beleza Aqui já Acho que já dá Vamos Vamos descer e sair desse lugar de uma vez por todas Ah, apareceu bicho novo Eu apago a luz Mas eu sei que não precisa, cara O problema não é esse aqui Esse aqui a gente passa O problema é aquele ali que está teleportando O bicho faz barulho de galinha, velho Olha Eu fui Eu fui inventar de passar correndo Pelo lado de fora da escola Pra Opa Trumento errado Fui inventar de passar correndo Achando que Ia dar pra dar uma speedrun O bicho teleportou na minha frente, cara Vocês lembram, né? Aquilo ali foi um susto genuíno que eu tomei, rapaz Nossa, uma bateria A bateria que estava aqui no começo do vídeo anterior, rapaz Pegamos o pássaro Outro recuperador de vida Beleza Acabamos saindo Acabamos saindo daqui com Com itens sobrando Ó, tinha uma bateria e outro recuperador de vida E dá pra congelar o chão, né? Daria pra pegar os dois tranquilos agora É, acho que não sobrou nada Uma passagem secreta ali Beleza O item está aqui na minha mão Ele já vai ser usado Beleza É só até aqui que a gente vai Vamos sair, claro Vai ter mais uma cutscene E aí, quando a gente entrar na próxima área Vai ser pro próximo vídeo Eu não sei que tamanho que é esse jogo Como que a menina subiu aí, cara? Essa gureja já está destroçada já A irmã dela está presa nesse lugar Há muito mais tempo que ela Só que... Só que a irmã dela não está sabendo enfrentar, né, cara? A irmã dela está só presa Fugindo E às vezes ela é pega e torturada O jogo deu sinal O jogo deu sinal Pra onde nós temos que ir Da maneira mais óbvia, né? Literalmente colocou o inimigo aparecendo Tá, o jogo Enquanto a menina não terminasse de falar A gente não podia controlar Muito bem Cara, isso é coisa de desenho animado E jogos Principalmente É mesmo Você quer mais que eu acredite Que tudo que a gente passou Foi dentro desses dois bloquinhos aqui E detalhe, só tinha um andar A mais Ou seja, era dois andares Ainda assim a gente passou por salas Que não acabavam mais, velho Lugares eram cinco vezes maiores Quando você está lá dentro Aqui foi de onde eu vim, né? Onde a gente enfrentou o primeiro chefe Muito bem Eu vou entrar aqui no... No pavilhão Vou entrar aqui no pavilhão Opa, é aqui Quando eu terminei a jogada de preparação Que demorou muito mais Do que a gravação do gameplay Sem dúvida Eu fiquei rodando por esse cenário Procurando o item, né? Só que enquanto eu estava procurando Para vestir um item Pelo menos um item Para pegar antes de acabar o vídeo Pera, eu tinha aberto a porta E olhado o cenário lá na frente, né? É como se fosse um ginásio ali Só que só de você abrir a porta Já tem um inimigo invisível Que começa a vir na sua direção Aí eu estava aqui, né? Vendo se eu achava algum item Algum easter egg Alguma coisa Quando eu viro a câmera O bicho está descendo a escada aqui Da minha Do meu lado, cara É o susto Atrás da porta tem um olho de fogo E provavelmente é o inimigo Que nós temos que Destruir para abrir a porta Já vê? Já tem mapa? Já, mas o mapa... Ah, o mapa pode estar... O mapa pode estar escuro Mas ainda assim Ele mostra certinho O caminho que a gente vai pegar, né? Vamos ver No próximo vídeo A gente vai começar a explodir Todas essas pequenas salas aqui Até chegar nessa última Que tem Ligação Com a primeira Na onde nós estamos agora Que é... A gente vai pegar algum item Ah, tá Tem essa sala separada aqui, né? A gente vai pegar algum item específico Vamos encontrar a irmã dela Vamos ver como que vai ser Vai ser para o próximo vídeo Então, esse é o Ipovão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar Na minha fanpage Desenhos do Cat Show O link está aí na descrição E curta os cards Outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Estou tentando achar Um pedaço de tela Que dê para a gente ver ela Na hora de finalizar o vídeo Mas não tem Não tem uma área Com iluminação boa o bastante Vai ficar assim mesmo Então, valeu, povão Fui!